Música Vamos ter dificuldade de campo, de treinamento, tá em reforma, tudo isso que a gente tem combinado e conversado. Já temos contactados com alguns jogadores, nada de contrato, mas você tem 15 ou 16 jogadores contactados, e você só pode anunciar esses nomes quando você colocar o contrato em vigor. E para você colocar o contrato em vigor, você tem que o atleta está livre, tem alguns atletas que foram contactados, que estão atuando em algumas divisões ainda, segunda divisão de campeonatos ao nível de Brasil. E esses atletas têm contrato em vigor, então a gente não pode divulgar, mas a gente tem alguns jogadores sim, já contactados. Música Eu não posso marcar uma pré-temporada se a federação não tem ainda a data de um possível começo de competição. Por exemplo, no Campeonato Estadual do Rio Grande do Norte eu sei a data que começa, Se é lá a gente sabe a data, precisa saber aqui a data para nós se planejar para fazer uma pré-temporada boa e uma pré-temporada forte para entrar com a equipe competitiva. Música Eu acabei de ter um acesso no Sampaio Correia com uma folha pequena. Nós aqui já brigamos com grandes estruturas em outras oportunidades. Eu acredito que o conhecimento, isso aí flui, né? E o conhecimento, você ter que manter seus compromissos com os profissionais indígenas, isso é importante. Você pagar religiosamente indígenas, o Campinense fez isso na época que eu passei aqui. A torcida do Campinense, que é uma das maiores do Nordeste e disparadamente a maior da Paraíba. E eu tenho certeza que nessa hora ela não pode faltar com o clube de coração, né? Uma torcida que sempre tem nos ajudado e a gente precisa mais do que nunca do apoio do torcedor, né? Para a gente fazer um Campinense forte e quem sabe quebrar essa hegemonia, como eu falei, e possivelmente depois um acesso à Série C do Campeonato Brasileiro, por que não? Música